E aí galera, eu sou o Gê, monitor do acampamento e estou aqui para falar do CD do Hiroshi, que é uma campanha linda, CD de meditação para as crianças e pedi para que todos possam contribuir com essa causa que vale a pena. É uma música de elevação, de muita luz, muita, muita luz. Contribua!